Oi, oi, capopeiros, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar o vídeo de playlist do mês de novembro, então vamo lá pro vídeo. Hoje eu vim gravar o vídeo. Hoje eu vim gravar o vídeo. Hoje eu vim gravar o vídeo de playlist do mês de novembro, então vim gravar o vídeo. Vim gravar o vídeo.